Música Pergunta-me se eu irão cantar Eu deixo-me a responsável Vai comprovar E por a metade Sou um pé na vida Vem o que é verdade Hoje eu me sei Música Música Curação Curação Meu amor Música Curação Curação Publicado Ai 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 Curação Curação Maio Curação 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 PU pojaw A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL